Denúncia! Denúncia anônima leva a polícia a cassino clandestino no bairro da Santa Lúcia e que estava lá. O padroeiro dos iniciados, ou quer dizer, o padroeiro dos rodoviários, Ricardo Alexandre, direto. Eu disse que denúncia 181, tirou de circulação todo esse material. A gente é acostumado a ver aqui a mala da viatura dos batalhões com algumas pessoas, mas dessa vez são máquinas. Isso tudo aconteceu lá no bairro da Santa Lúcia. Próximo à galeria Santa Lúcia, ali, vou conversar com um dos integrantes aqui da Força Tática do 5º BPM, que vai repassar algumas informações para a gente. Comandante, essas duas viaturas cheias de máquinas caça-niques, o que foi que houve? Nós recebemos um informe via 181 de que haveria em um centro de comércio máquinas caça-niques. Chegando ao local, adentramos lá, enfim, em uma das salas. Por sinal, toda pintada de preto para que houvesse a obstrução, que ninguém de fora pudesse ver. Enfim, quando entramos, verificamos que tinham 13 máquinas caça-níqueis. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e está aí, abarrotada as duas viaturas. Trouxemos aqui para a central do Flagrante Sul para os devidos procedimentos. O que chama a atenção, comandante, é que essas máquinas são viciadas. Elas já trabalham para a pessoa que está apostando perder, ganha uma esporadicamente. E as pessoas ainda insistem em jogarem. Exatamente, são os chamados jogos de azar, né? É proibido por lei, mas infelizmente, como é um vício, ainda tem pessoas que insistem em tentar a sorte nessas máquinas que são programadas para somente ganhar. Quem joga, perde. E o dono da máquina só ganha. O trabalho do 181, a gente está vendo que está colhendo frutos, né, comandante? Exatamente, é um trabalho de extrema importância. A gente pede, inclusive, que a população continue ligando, denunciando, que a Polícia Militar, ela vai em todos os dias que diz que denuncie. Alguns a gente consegue êxito, como esse daí, e outros não. Mas é uma ferramenta de extrema importância para a gente. Parabéns aí, a Força Tática do 5º Batalhão, né? Toda a equipe, a gente vê a primeira viatura já abarrotada. Essa aqui é a segunda viatura da Força Tática. E a situação é essa aqui, ó, também. Mais máquinas caça-níqueis, todas elas aqui, ó. Elas estavam em estado, em perfeito estado de funcionamento. Apesar de ser um equipamento bem arcaico, não é? Mas funciona. E o que é pior, funciona para tirar o dinheiro, às vezes, do trabalhador, que, iludido, achando que vai ganhar, não ganha nada. Porque essas máquinas são todas viciadas. Parabéns aí ao pessoal do 5º BPM. E sempre ressaltando o papel do Disque Denúncia 181. Pelo que a gente vê aqui, realmente funciona e está funcionando muito bem.